A prematuridade foi tema de reflexão mundial no fim de semana. O empenho para a formação, boa formação dos bebês, alcança não só os profissionais da saúde, mas a família. Exatamente. E é, Merson, ter o signo ideal do Paulino e conhecer um hospital no interior paulista, que é referência nesses casos. Quanto tempo seria necessário para valorizar o que há de mais belo? Para os pequenos desta UTI neonatal, cada segundo é precioso, quando se trata da luta pela vida. Não vou dizer que eu já estou acostumada com a experiência, mas assim como a primeira vez tem sido difícil. Então acho que é importante a gente saber que a prematuridade existe, mas que não é um caso perdido. Eu acredito que Deus cuida de cada um e eu falo que são testemunhos que eles estão gerando, eles estão gerando um testemunho, eles estão criando a história deles. Gabriele é mãe dos gêmeos Benjamin e João Gabriel. Dois meses e meio em que o amor é a resposta para um cenário de incertezas. Desde o primeiro momento, eram momentos difíceis, as primeiras semanas foram difíceis, mas eu me agarrava em Deus. Eu falava para o meu marido o tempo inteiro que Deus tinha um plano. E eu continuo segurando nisso, que Deus tem um plano. E eu acho que, mais do que tudo, nesse momento, a gente tem que ter fé e confiar também nos profissionais também. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros por ano no Brasil. Por isso, foi criada a campanha Novembro Roxo, com o objetivo de despertar consciência a respeito deste tema, a partir de um acompanhamento médico adequado e permanente. Como as consequências do nascimento prematuro vão depender da idade gestacional e das causas que levaram à prematuridade, a gente sabe que um bom pré-natal, uma gestante que foi muito bem assistida durante o seu pré-natal, que conseguiu fazer todos os exames da maneira correta, os ultrassons da maneira necessária durante o pré-natal, um pré-natal bem assistido, ele com certeza vai poder prevenir um trabalho de parto prematuro. O leite materno é aplicado via sonda por esta bomba de infusão. Durante meia hora, o bebê prematuro é nutrido. Tudo para garantia de bem-estar em meio às dificuldades. É muito gratificante, né? Quando a gente vê, a gente recebe esse bebê prematuro e a gente vê o quanto é crucial, né? O nosso cuidado aqui desse bebê. Então é um ambiente todo controlado, que a gente promove tudo o que aquele bebê precisa, né? Então são pequenos gestos que lá na frente vai ter um grande impacto no desenvolvimento desse bebê. Então é muito gratificante a gente ver depois essa alta, esse bebê saindo bem da UTI. Vida como o dom de Deus. Entre cuidados e abraços, o que mais se espera ouvir é o melódico grito da vida. Na certeza de que o olhar de um outro menino estará sempre a zelar.